Copa 90, hoje, bate-bola, Pelé, Galvão Bueno, Arnaldo César Coelho e os convidados especiais Júnior e Lazzarone, analisando a atuação da nossa seleção. Bate-bola, hoje, depois de Superfine. Oferecimento Brahma e seus reveladores, Brahma Show e a cerveja número 1. Sadia, nós acreditamos no esporte, hoje e sempre. Banco Itaú, o Itaú está onde você precisa. Itaçai, onde tem força, energia e saúde, tem Itaçai. Espagheto, espagheto é o novo extrato de tomate da Aristo. Alô, você que está vendo aí Splash no Superfine, demais esse filme, né? Pois é, tem mais Copa, hein? A Copa não para. Tem mais Copa, o Brasil segue em frente. E tem mais Copa na Globo também, logo depois do filme Bate-bola. Galvão Bueno reúne Pelé, Júnior, Lazzarone e o capitão Ricardo Gomes para um Bate-bola para valer. Você não pode perder, fique nessa. É a Rede Globo na Copa 90. Até lá. Oferecimento Extrato de Tomate Espagheto Prama Soap Sadia Banco Itaú Evita Science Outro Sabia